Ei, disfarça, disfarça, recalque tá estampado na sua cara DJ do Brasil, adotar, adotar Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta DJ o beatzinho de bandido Solta DJ o beatzinho de bandido Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo É danzinho, é danzinho, bora vai no chão Que povo é esse piranha? Passando a piroca nela, não tô nem aí Passando a piroca nela, não tô nem aí Não olha pra minha cara não Cacete, e feta ousada Não tô nem aí Passando a piroca nela Movimento foda é um movimento muito sexy Quando ela vai empinando Empina, moleque Mudando a dia ela desce Faz um movimento que é bom Foda uma banda no chão Bota um movimento que é bom Fipudão, tampudão Fipudão, tampudão Vai ficar de batão Jampudão, vai no chão Jampudão, vai no chão Disfarça, disfarça Recalque tá estampado na sua cara Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta DJ o beatzinho de bandido Solta DJ o beatzinho de bandido Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Jampudão, vai no chão sorrindo Que povo é esse piranha Passando a piroca nela Não tô nem aí Passando a piroca nela Não tô nem aí Não olha pra minha cara não Cacete, e feta ousada Não tô nem aí Passando a piroca nela Movimento foda é um movimento muito sexy Quando ela vai empinando, empina a mulher Mudando e ela desce Faz o movimento que é bom Faz o movimento que é bom Fibudão, fibudão, fibudão Vai ficar de batal Fibudão, fibudão Fibudão, fibudão